A CIDADE NO BRASIL 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 Precisamos conversar. Pode ser agora? Claro, entra. Está melhor? Mais calma. É, mais controlada talvez. Senta. E a Joice? Na casa da Lu. Imagina como deve estar a cabecinha dela. É, eu morro de pena da minha filha. Já não bastava a dor do que aconteceu com o pai, agora essa situação absurda com a Rafaela. Eu lamento tudo isso, Helena. Nunca imaginei que a Rafaela pudesse perder a cabeça dessa maneira. Você lamenta? Eu não consigo ser tão comedida assim. Eu vou te falar, eu estou enojada, eu estou amargurada. Eu estou com uma raiva tão grande que está difícil de digerir. Raiva de mim também, sabe? Muita raiva. Eu não tinha nada que ter ido à clínica atrás da Rafaela com meu sangue fervendo do jeito que estava. Mas quando eu vi o estado da Joice, arrasada, ferida, humilhada... Eu não pensei duas vezes eu agir no impulso mesmo, sabe? Eu sou capaz de suportar tudo quando a coisa é comigo. Agora não mexe com a minha filha que eu viro bicho. Claro. É natural, Helena, é claro. Minha intuição estava me avisando o tempo todo que alguma coisa muito desagradável ia acontecer, sabe? A gente não podia ter tido um relacionamento tão exposto sem que a sua situação com a Paula tivesse resolvida. Meu Deus, eu falei isso tantas vezes. Isso não existe, Helena. Ninguém fica esperando os papéis de uma separação serem assinados para recomeçar a vida. Teoricamente, até pode ser. Mas a gente está falando de uma situação particular. A realidade, no nosso caso, é outra e é essa, Carlos. Na cabeça da Paula e da sua família, você continua sendo marido dela. E eu sou o quê? Amante! No sentido mais pejorativo que essa palavra possa ter. Uma mulher sem escrúpulos que entrou na sua vida para acabar com o seu casamento. E a minha filha é uma pobre desorientada. Porque, com certeza, recebeu péssimos exemplos da mãe a vida inteira. A Rafaela me disse isso com todas as letras. Mas a Rafaela disse coisas absurdas. Absurdas? Eu também acho. Só que é assim que ela pensa. É assim que a sua família pensa. Você está muito enganada. O meu pai e a minha avó não pensam dessa maneira. Eles não reagiram dessa forma. A Olga ficou contra a Joyce também. A Rafaela me disse que a sua avó ficou escandalizada com a gravidez da minha filha. E com o envolvimento do Bruno com ela. Escandalizada? A Olga? Isso não é verdade, Helena. Olha, eu te garanto que isso é mais um jogo da Rafaela. Eu não vou recriminar sua avó. Por mais aberta que a Olga seja, deve ser difícil mesmo para uma pessoa da idade dela entender certas coisas. Essa Olga é mais lúcida que qualquer um de nós, Helena. Ela ficou revoltada com a atitude da Rafaela. Eu conversei com ela. Eu sei. Eu critiquei tanto a Paula por ter envolvido a Olga nos problemas dela com você. E agora está acontecendo a mesma coisa comigo. Eu estou fazendo igual. É horrível. É muito diferente. É pior. Eu e minha filha, nós agora estamos servindo de discórdia na sua família. As pessoas estão se dividindo. Estão tendo que tomar partido por nossa causa. Eu detesto isso. Eu me sinto muito mal. E também não gosto de me ver sendo julgada como se eu tivesse cometido algum crime. Eu sempre vivi a minha vida com dignidade. Eu sempre me orgulhei disso. Não sou ré de coisa nenhuma. Não estou achando isso justo. Eu criei a Joyce num ambiente de muito amor, de muito diálogo, de respeito pelas pessoas, pelos sentimentos delas. Se ela ficou grávida não foi por falta de bons exemplos, nem de diálogo, nem de limites. Essa gravidez é um problema, sim. Para ela, para mim, é uma situação difícil, dolorosa. Só que não dá para voltar atrás no tempo. Aconteceu, por mais que eu lamente. E agora, só tem uma coisa que eu possa fazer pela minha filha. É dar apoio, é dar carinho. É tentar tornar a realidade dela menos dura. É ficar ao lado da minha filha de forma incondicional. E é o que eu vou tentar fazer, Carlos. Nem que eu tenha que me afastar de tudo, de tudo que está causando sofrimento para a Joyce. E isso inclui você. E aí E aí E aí